Boa tarde, Jardim 2! Tudo jóia com vocês? A Tia Bete espera que sim, tá bom? Hoje nós vamos falar da noção de contrário, barulho e silêncio. Quem gosta de fazer barulho aí? Ah, todo mundo gosta de um barulho, né? Mas de vez em quando, em alguns momentos, gostamos também de um silêncio bem gostoso, né? Olha que a Tia Bete vai fazer um barulho aqui. Existem vários tipos de barulho. Existem os sons, os barulhinhos de instrumentos musicais, os sons da natureza. Fique aí que a Tia Bete vai mostrar para vocês alguns barulhos e momentos de silêncio. É mais um dia de música e alegria musicalia. Os instrumentos caminham e soam felizes. Flauta parece estar muito inspirada. Seus amigos param para escutar a linda música que ecoa pelo lugar. A flauta é um dos instrumentos mais antigos e produz melodias lindas com o ar que passa pelo seu interior. Com razão, todos querem escutá-la. Todo mundo quer escutar flauta. Mas quando me darão ouvidos? Com inveja de tanta atenção, silêncio invadiu o palco. Assustada, dona flauta deixou de tocar. Haverá chegado o dia em que silêncio se fez escutar? Harmonia estava por perto e disse. Não tenham medo de silêncio. Ele também faz parte de toda a música que existe. Na música, o silêncio serve para definir a duração das notas e fazer com que os sons dos instrumentos se escutem melhor. Experimentem tocar em conjunto. Silêncio também é parte da música? Nunca imaginei que poderíamos soar tão bem juntos. Obrigada, disse flauta. Silêncio! Eu quero muita atenção e quero toda para mim. Silêncio! Comporte-se melhor! A música não existe se os instrumentos e você não aprenderem a trabalhar em conjunto. Vamos! Tentem de novo, que desta vez ficarei entre vocês. Ao escutar a melodia de flauta que voltou a soar, o resto do pessoal também resolveu experimentar. Que lindo é escutar a harmonia entre silêncio e os sons. Hoje, os moradores de Musicalha aprenderam que as coisas feitas em grupo e com colaboração são muito mais lindas. Às vezes gostamos de ouvir música e aí aquele barulho musical alto dentro de casa, não é mesmo? Vamos por o fone? O barulho não incomoda ninguém. Você põe um fone de ouvido e fica com a música só para você. E o silêncio paira no ambiente. Façam esse teste aí e manda para a Tia Bete um registro pela Agenda Edu. Um beijo e até a próxima aula, Jardim 2!